O Dia do Trabalho, celebrado nesta quarta-feira, dia 1º de maio, é um feriado dedicado a reconhecer a importância dos trabalhadores na construção da sociedade. Além do Brasil, diversos outros países, como os Estados Unidos, Portugal, Rússia, França, Austrália, Espanha e Argentina, também celebram esta data. No Brasil, o dia ganhou relevância a partir de 1891, quando militantes socialistas organizaram as primeiras manifestações trabalhistas no país. Naquela época, as reivindicações não se limitavam apenas a melhores condições de trabalho, mas também eram dirigidas contra a recém-instaurada República Brasileira. Os movimentos tiveram origem no final do século XIX, em Chicago, nos Estados Unidos, durante a Revolução Industrial. Os trabalhadores, frequentemente submetidos a jornadas exaustivas de mais de 12 horas diárias, protestavam contra as condições precárias de trabalho. Em 1º de maio, os manifestantes iniciaram um protesto, exigindo a redução da jornada para 8 horas diárias. Os confrontos se estenderam até o dia 4, resultando em mortes e prisões de líderes dos movimentos. O feriado de 1º de maio foi oficializado em 1919, na França, após a ratificação da jornada de 8 horas por dia. Na Rússia, a data tornou-se feriado em 1920. Já no Brasil, o reconhecimento do dia do trabalho como feriado veio ao final do século XIX, marcando uma importante conquista para os trabalhadores brasileiros. A CIDADE NO BRASIL